E aí, hoje, na hora que nós chegamos, o nosso microfone sumiu. Subiu, alguém levou, provavelmente, mas é isso, né, paciência, que tem muita apresentação hoje. Aí eu me virei rapidinho com o outro ali e vamos para o prefeito. Eu acho estranho não levar. É, então, por isso que eu estranhei. E não tem um trânsito, né, grandão, até chegar lá. Que horas que a nossa apresentação é? É, às três horas. Às três horas, mas só que, aí tá cedo ainda, é uma, mas só que a gente tem um tempo de montagem e pra chegar lá, né. Então, aí eu tô com essa preocupação. Porque nós temos cinco grupos de cinco anos. Eu achei que não ia ter muita criança e tem muita criança. E a expectativa é... Eu espero que o material que a gente tem aqui dê pra todas elas se divertirem, pra todas elas conseguirem brincar um pouco com a ciência. Mas vamos lá, né, vamos que vamos. Na MedScience, eu sou a Lítio. Se a gente é uma louca Luana, a Lítio. A Lítio tem uma relação aí com... Ela gosta muito de ensinar. Ela gosta muito de oficinas e de aulas. Ela fez bastante tempo o programa de Alterscudo da Med. Ela é bem amorosa e bem séria com o que ela faz e com o que ela fala. E tem aí uns ciricuticos que eu não sei se são só dela ou se são meus também. Então tá, a terceira regra é... Pode se divertir? Pode! Pode dar risada? Pode! Que é exatamente o que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos fazer uma oficina pras crianças de ciência. A ciência é super divertida. Que é uma forma que a gente tem de ensinar ciência pras crianças e elas perceberem. Elas vão se divertindo ali e vão aprendendo não só as crianças, porque os adultos também. Aqui eles... A gente tem bastante criança. Achei o dobro... Acho não. Talvez quase o triplo do número esperado pra oficina. Então a gente teve que dar aquela rebolada, alterar algumas experiências que seriam mais participativas. A gente chama o voluntário. Esse show foi incrível. As crianças estavam muito empolgadas. Tinha umas crianças que já eram fãs da Med Science, que elas já conheciam. Então elas acabaram ajudando as outras crianças. E a gente deu o máximo e pelo que eu tô satisfeita, porque todas conseguiram brincar um pouquinho e aprender. E elas tão tirando dúvida ainda e levando a lembrancinha que é a primeira experiência que elas fizeram com a gente. E elas tão tirando dúvida ainda e levando a lembrancinha que é a primeira experiência que elas fizeram com a gente. E elas tão tirando dúvida ainda e levando a lembrancinha que é a primeira experiência que elas fizeram com a gente. Obrigado.